Eu já quero chamar para a nossa conversa, então, a professora Helena Teodoro, uma grande referência sobre cultura negra no Brasil, e também o Eric Quirino, que é um grande artista do Carnaval, compositor, ritmista da Mocidade Independente de Padre Miguel. Muito bem-vindos aqui ao Programão da Fórum. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês, é uma honra estar aqui. Ainda mais com gente jovem e bonita, meu Deus! Boa tarde, boa tarde, pessoal. Prazer também estar fazendo parte aqui da programação da Fórum, e estar do lado da professora Helena Teodoro é sempre uma honra. Tive que procurar uma roupa de gala aqui. Como está muito calor no Rio de Janeiro, resolvi ficar só com a camisa branca debaixo do teatro. Está difícil aqui no Rio, Eric, está difícil demais. Está muito calor. Bom, gente, eu queria antes da gente começar a entrar na nossa conversa sobre o Carnaval, e se entra também um pouco, né? Ontem a gente teve, não tem como deixar de falar sobre isso, né? A morte de Elza Soares aos 91 anos. É uma grande voz aí do Brasil, uma grande figura representativa. E a gente teve a Mocidade Independente de Padre Miguel homenageando a Elza Soares no último Carnaval, né? E fez até, a Mocidade fez até um tweet sobre isso. Deixa eu pegar, Guilherme, pode colocar aí pra mim? É isso. Lembrando aí o Samirredo, né? Mostrando as imagens e falando, nós não vamos sucumbir nunca. Que era a imagem que trazia no último carro da Mocidade, né? A Elza vinha no último carro da Mocidade e trazia a mensagem final, nós não vamos sucumbir. Queria que vocês comentassem um pouquinho sobre, Helena, sobre a importância da Elza, né? A Elza Soares foi uma pessoa incrível. Tanto que eu escrevo na coluna Olhares Negros, do site, no Congresso em Foco, e hoje eu fiz uma crônica sobre Elza Soares e as mulheres ativistas. Na medida em que eu sou presidente do Conselho Deliberativo do Fundo Elas Mais, e tive a oportunidade de, alguns anos atrás, uns 10 anos mais ou menos, que o Geraldinho Carmeiro me convidou pra gente fazer, escrever um show sobre Elza Soares. E nós fomos pra casa de Elza conversar com ela, saber um pouco da vida dela pra fazer esse show. Eu nunca vou me esquecer. Da tarde tivemos uns três encontros com a Elza. Eu fiquei maravilhada com a história daquela mulher forte, que muito novinha, com 12 anos de idade, foi usada e abusada, que teve filho com 13 anos de idade, e que é de uma alegria contagiante. Eu fiquei assim, maravilhada com a história de Elza, e ainda mais entendendo o grande amor dela pelo Garrincha. Inclusive, ela fez o passamento ontem, 20 de janeiro, há 39 anos atrás, foi o dia em que o Garrincha também passou pro outro lado. Elza é aquela mulher que apontava as coisas básicas e fundamentais da comunidade preta. Eu nunca vou me esquecer, ela como se emocionou contando pra gente, como ela respondeu ao Ori Barroso, quando foi no programa de caloros, com um vestido da mãe dela que pesava 60 quilos, e ela 32, e que ela ajeitou com o funete, e pediu uma sandália infestada, que ela não tinha dinheiro pra dar comida pros filhos, e tava acumulado o prêmio de calor no Ori Barroso. E ela vai, quando ele vestiu o preso com o funete, e o Ori Barroso pergunta de que planeta ela veio. E ela diz pra ele, desse mesmo planeta, que o senhor vive, que o planeta fome. E ela se emocionava muito falando das suas histórias. Mas, ao mesmo tempo, contava passagens engraçadíssimas das aventuras dela nos Estados Unidos, com João de Aquino. E eu sou muito amiga de João de Aquino e da Eliana, me puxava pro João as histórias dele com Elsa Soares. Ela é uma criatura incrível, generosíssima, e que tinha uma preocupação enorme com a comunidade preta, porque ela perdeu o filho. Então, ela entendia muito a situação das mulheres de favela. Ela vem de uma luta crescente. Ela sofreu uma percepção enorme em função do caso dela de amor com Garrincha. Foi perseguida na mídia. Foi colocada como mulher destruidora de lares. E ela conseguiu se manter o tempo inteiro mantendo a sua arte e mantendo toda uma posição de preocupação com a comunidade preta. Elsa, pra mim, é uma estrela que vai continuar brilhando o tempo todo. E eu agradeço sempre a Deus. ter tido a oportunidade de conviver com ela próximo a alguns dias e de pegar um pouco daquele brilho e daquela militância de Elsa Soares, a grande estrela, a voz do irmão. Aquela que fez a gente tentar mudar a situação da carne mais barata do que o caso ser a carne negra, da gente lutar e continuar batalhando pra modificar esse processo. E é o que a gente faz. E valorizando o nosso samba, valorizando todas as nossas produções pretas. Eu tive muita honra de conhecer, assim, um pouco mais de perto a Elsa Soares e coloquei isso na minha crônica de hoje do Congresso em Foco, mostrando que, inclusive, o fundo Elas criou um medital Mulheres em Movimento e distribuiu um dinheiro para as organizações de mulheres. E depois, como nós abrimos para as ativistas, fizemos uma pesquisa e tivemos 953 organizações que nos autorizaram a falar das suas atividades. A grande maioria, 75%, chefiado por mulheres negras, com mulheres LGBTQI, e que provaram que a ajuda internacional, ajuda de empresas privadas e ajuda do governamental é o mínimo. 6% de ajuda internacional, 6% de ajuda privada e 3,8% de ajuda governamental. Então, não existem políticas públicas para a comunidade preta. Inclusive, região norte, região nordeste, são as regiões que mais têm desigualdade econômica, e isso mostrado pela pandemia, e onde a população se declara basicamente negra. Região sul e sudeste, onde a maioria da população se declara branca, tem índice de desenvolvimento humano maior, tem menor índice de desigualdade, e tem salários em uma condição de vida muito melhor. Então, a ELSA vai representar para a gente essa luta de mais da metade do povo brasileiro, porque a comunidade negra é 57% da população do país. O problema de negros aqui não é um problema da população negra, é o problema desse país, que fomos nós que construímos. Fomos nós que as faltamos, que fizemos as casas, que desenvolvemos o algodão, a borracha, o cultivo do arroz, todo o processo da agricultura, a música, toda a gastronomia. Se o Brasil tem uma característica hoje de ser o grande centro de cultura do carnaval, é porque nós criamos a escola de centro. Nós nos tornamos referência mundial de carnaval na festa mais bonita do mundo. Enfim, salve, Elza Soares, estrela que vai continuar a violação. É isso, muito obrigado, professora. Érico, quer comentar alguma coisa também? A gente viu que a ELSA teve um reconhecimento muito grande nesse último período também, que, enfim, demorou a vir, esse grande reconhecimento massivo. Como é que você viu também isso? Ainda mais que você estava no desfile do ano passado, tocando. Sim, sim. A gente pegou... Eu comecei na Mocidade em 2009, foi quando a Elza retornou ali para a escola, retornou a ligação com a escola, retornou a frequentar a quadra, voltar a desfilar na frente da bateria e tudo mais. Então, a gente teve aquele contato próximo ali, aquela estrela maior, porque, querendo ou não, a Elza, antes da Zona Oeste ganhar um grande espaço, a Elza já saiu de lá, mostrando que existia um pedaço longe do centro da cidade, que também se fazia boa música, se também se tinha artistas, enfim. É, a Elza é da Vila Vintana. É, exatamente. Lá do Moça Bonita. A mulher a puxar a samba na Avenida. Sim, sim. Foi a Elza Suárez, na Mocidade, independente do país. E só da Mocidade. Só da Mocidade. Aí a gente estava... Tive a oportunidade de desfilar com ela durante alguns anos, porque eu sou como desfilo de cuica, leva a tradição da minha família na cuica da Mocidade. Eu venho na frente, então ficava bem perto, bem do lado da Elza. Então tivemos a oportunidade ali de fazer alguns shows juntos também, com a bateria. E foi bem legal ter um pouco desse... Poder conhecer uma estrela daquele tamanho e saber que vem do mesmo lugar da onde a gente veio, né? Da onde a gente sai, da onde tinha o local que a gente ama, igual ela amava a Mocidade. E todo o preparo de 2020 foi muito único, porque todo mundo se via ali, tanto no samba, como pessoa, enfim. O ensaio técnico de rua era muito lindo, porque você via todo mundo com as perucas grandes da Elza, enfim. Trouxe as mulheres da Zona Oeste de volta para a escola, porque o samba falava disso, né? Desde a reconexão da Zona Oeste com a escola. E era muito forte. E a gente poder desfilar, poder fazer homenagem a ela em vida, ela poder ver esse retorno à escola que ela tanto amou, que de alguma vez ela já segurou, inclusive, a Mocidade no especial. Ela gostava de contar do Carnaval de 73, que ela pede o prefeito para segurar a Mocidade no especial. E ela também foi intérprete da escola, foi a madrinha da bateria. Então, pô, a gente poder viver essa parte, querendo ou não, uma mulher milenar, a gente poder colocar, a gente ter pela por perto de alguma forma, poder pegar essa referência é muito importante, muito legal, cara. Muito bom ter a Mocidade como escola e poder fazer essa homenagem a ela em vida. Ontem eu estava lá na quadra da Mocidade, que tem a missa, né? A tradicional missa, Passão Sebastião. Teve também o evento da escola, que é dia de Oxóssi, dia do enredo da escola, do padroeiro e do padrinho da bateria. Então, também é dia de festa da bateria, no dia 20 de janeiro. Na quadra rola a missa e depois rola a festa da bateria. Então, estava todo mundo lá, todo mundo muito contente, feliz. E quando ia começar, assim, quando o locutor estava começando a falar para começar a cantar os sambas antigos, os sambas do ano, chegou a notícia do falecimento da Elza. Aí, a tristeza tomou conta da quadra naquele momento. O diretor pegou o microfone bem emocionado, falou de todo o processo como foi de 2020, 2020, no ano do enredo dela, porque ele esteve bem próximo dela para poder ter referência ao enredo. E falou lá que ela falava para ele que já estava próxima de partir, mas queria festa, queria sempre, quando ela partisse, ela queria festa, porque essa foi a vida dela e ela não queria tristeza, não. E ontem, a gente lá, antes de começar, ele já falou que, antes de começar o ensaio, ele falou que a programação seria toda voltada para Elza Soares. Aí, a escola cantou o Salve a Mocidade, cantou os sambas que ela defendeu lá na escola, que ela desfilou, o Festa do Divino, que ela levou a Mocidade, querendo ou não, a Festa do Divino é antes de Salve a Mocidade, tem isso, ela já eleva a Mocidade antes de ter o grande samba que ficou marcado na voz dela. Ela vai ao Fantástico com Festa do Divino, que é 75, e o Salve a Mocidade é 77. Então, a gente poder reverenciar a nossa grande estrela em vida e ontem ter feito a homenagem que fizemos lá na Cora da Mocidade foi a forma mais bonita que a gente podia ter feito alguma coisa. Salve, Elza Soares e o seu legado vai se manter perpetuado porque a gente vai estar aqui tanto no samba como no jazz, no rap, independente de qual seja a vertente, a gente vai estar levantando e sempre lembrando da figura de Elza Soares. Ela é de todos os ritmos e de todos os setores, não é? Elza é, Elza. É isso, maravilha. É importante a gente começar o nosso programa falando disso, não tem como fugir. Mas eu queria agora puxar um pouco para o debate que eu queria fazer com vocês aqui porque, enfim, a gente tem está previsto para o final de fevereiro, estamos no dia 21 de janeiro, daqui a 37 dias, se eu não me engano, é o carnaval, a data do carnaval no Brasil inteiro, o carnaval é no Brasil inteiro, mas que teria os desfiles das escolas de samba. Aqui no Rio terá o desfile em São Paulo até o momento é o que se está debatido esse martelo. E a gente tem visto muitas críticas a isso, relacionando com a questão da pandemia, e não sei, aqui no Rio tudo parece que está funcionando normalmente, acaba sendo muito contraditório tudo funcionar normalmente e só o carnaval não poder acontecer. O prefeito do Rio de Janeiro já definiu que não vai ter o carnaval de rua e que teria um carnaval das escolas de samba com controle sanitário e a partir daí gerou toda uma discussão que foi para uns caminhos muito estranhos, de que não é o carnaval de verdade. Queria pegar rapidinho de vocês um comentário sobre isso para a gente introduzir esse nosso... Eu trouxe algumas coisas que eu separei aqui, mas eu queria ouvir vocês sobre a questão mais geral, que a gente vê tudo funcionando, mas o carnaval não pode acontecer. Como é que você vê isso, professora? Olha, eu vejo isso como uma... Hoje é o dia de combate à intolerância religiosa. Eu vejo isso muito como racismo, intolerância religiosa, porque nas festas dos grandes bandovãs de empresa e bancários, pode ter os clubes, pode ter futebol, pode ter reunião em templos evangélicos. Agora, não pode ter carnaval. É algo assim que está muito ligado à falta de políticas públicas e de atendimento à comunidade preta. O carnaval das escolas de samba incomoda, apesar de ter projetado o Brasil no mundo inteiro, e, inclusive, foi alguma coisa de um seminário que nós fizemos lá na Liga Universitária de Pesquisadores e Artistas do Carnaval, na Lupa, lá do IFIX, do Laboratório de História de Estudo das Religiões, onde a gente discutiu tranquilamente essa colocação de que eu posso tranquilamente ter uma visão de aglomeração num transporte coletivo, nos trens que vão abarrotados, nos ônibus que formam filas imensas e que vão lotados e que não têm condução suficiente para a comunidade preta que mora na periferia, e tenho liberação para uma série de outras atividades. Então, é muito importante que a gente verifique que todos as grandes coisas que são boas para a classe média alta e para empresários podem ser feitas. Se você não quer aglomeração, vai me dizer que soltar fogos na orla de Copacabana não vai aglomerar para quem mora na zona sul e para quem tinha condições de chegar para ver a beleza dos fogos. Vai me dizer que eu impeço que tenha os blocos na rua porque o vírus fica na rua. Nos salões dos clubes pode ter festinha, nas coberturas pode ter reunião porque eles vão respeitar a casa dos mais ricos. Você vê que é uma coisa meio inusitada, meio louca. então tem que trabalhar, tem que ir para supermercado, tem que pegar trem e quem é basicamente que está se expondo a esse tipo de coisa? É a comunidade preta, é a comunidade pobre. Ao mesmo tempo, se demora para tomar resolução de vacina, se demora para permitir que as crianças sejam protegidas, se colocam uma série de empecilhos que estão relacionados à falta de políticas públicas, principalmente quando você tem uma pandemia que exige atendimento médico, atendimento sanitário, recolhimento em moradias decentes, e aí a gente vê essa desgraceira que está acontecendo nesse país todo, não temos cuidado com as encostas, as encostas desabando, os rios transbordando e enchendo as cidades de não sei quantos municípios, tendo milhares e milhares de pessoas desabrigadas, perdendo todo o trabalho de sua vida inteira, e isso se chama falta de políticas públicas, porque sempre choveu nesse país, sempre tivemos problemas de enchente, e quais as providências tomadas para se cuidar de encostas, para se tirar pessoas de lugares perigosos, para se dar moradia decente, para se ter atendimento de saúde, então, temos um sistema SUS, que funciona e sempre funcionou muito bem, com o atendimento das vacinas e com os postos, e sucatearam os grandes hospitais, os melhores hospitais desse país, e nós ficamos em uma situação muito difícil, porque eu tenho desde 2020, o enredo do Salgueiro, resistência, foi o enredo que eu fiz do desfile de 2021, não houve o desfile em 2021, aí a gente procrastina para 2022, então, a gente chega em 2022, é lógico que eu quero cuidar da saúde do povo do Rio de Janeiro, mas a gente não vive para desfilar, a gente desfila porque a gente vive, porque a gente existe, o desfile das escolas do samba representam um esforço enorme da comunidade preta para sair da invisibilidade que lhe foi dada por esse governo que está, quando a gente fez a pesquisa da pandemia lá no fundo elas, a gente verificou que o sul e o sudeste têm melhores qualidades de vida e com a maioria da população declarada branca e a gente vê que a política usada para imigrantes, para pessoas que vieram de países europeus, para italianos, para japoneses, para suíços, para finlandeses, permitiu que eles adquirissem terra e tivessem auxílio do governo para construir suas casas. A comunidade preta, depois de 400 anos de um processo escravagista, ao invés de ser indenizada, quem foi indenizado foi o seu senhor. E a comunidade preta foi lançada ao léu, sem ter emprego, sem casa e ainda tendo todo um processo da polícia prendendo a comunidade que não tivesse carteira assinada e as leis trabalhistas usando o subsídio de pedir boa aparência que significava não ser negro e o Brasil vivendo sob a esde da escola baiana sobre as ideias das teorias de hombroso de que o negro era criminoso e que estabeleceu um modelo na televisão, no cinema, nos jornais, de ter sempre estampado a fotografia de negro como sendo demonizado, sendo assassino, sendo traficante, sendo isso, sendo aquilo, seja aquilo outro. Então, a gente tem toda uma tradição de um país profundamente racista, profundamente desigual e que vive num racismo estrutural imenso. Logicamente, vocês vejam, eu estou com 78 anos de idade. Eu fui a primeira mulher preta a conseguir terminar um doutorado no Brasil. E por que que eu consegui terminar o doutorado? Porque os meus pais tinham curso Perú, porque o meu pai dizia, a única saída para a comunidade preta é estudar. E, inclusive, vocês podem encontrar a mulher preta mais simples, analfabeta. Ela faz questão que seu filho estude, que vá à escola, que tome todas as vacinas, que tenha todo o cuidado para ter uma possibilidade de uma vida livre e produtiva. mas a sociedade impede essa comunidade de crescer. Vejam bem, Eric, você que é da mocidade independente Padre Miguel, se as escolas tivessem o apoio de retorno no encontro que a gente fez lá na luta, que eu estava falando no início, em que o secretário do governo esteve conosco e o secretário municipal de economia falou quanto de lucro as escolas de samba dão no carnaval. Vocês têm ideia? Acho que... 5 bilhões de dólares. Fala dois. 5 bilhões de dólares é o lucro gerado para o estado do Rio de Janeiro com o desfile das escolas de samba. Se esse dinheiro fosse revertido para a educação, para a saúde, para melhorar as comunidades do samba, a gente teria outra qualidade de vida. Como é que você tem uma cidade de samba num lugar onde não tem linha de ônibus para lá? A maioria das escolas são na periferia. Quais as condições que você tem ali com Santo Cristo? A gente tem a criação maravilhosa de um museu da história e da cultura afro-brasileira. Como é que se chega na rua José Bonifácio? Então, você tem Castro Valongo, você tem o Museu de História e da Cultura Afro-brasileira, você tem a cidade do samba no centro da cidade, no coração da cidade, aí se fazem hotéis, isso, aquilo, aquilo outro, e cadê a acessibilidade para o povo chegar lá? Tem o ELT que nem para perto do museu. E não tem linhas de ônibus da periferia, da Zona Norte, dos lugares onde a população preta trabalha para ir para a cidade do samba. Então, quem trabalha lá tem que fazer mal de ação ou ir de táxi. Toda vez que eu tenho que ir no Barracão do Salgueiro para ver o andamento do meu enredo, eu tenho que ir de táxi, eu moro na Tijuca, como é que eu vou chegar numa cidade do samba? Agora, eu posso pagar um Uber, a maioria da população não pode, nem pagar um ônibus, pagar trânsito. Então, vejam bem, como eu tenho um país onde 37% da população é trânsito, e eu tenho uma discriminação enorme em relação ao mundo. E o que é mais complicado, quando a gente criou as cotas na universidade, vocês imaginam, eu entrei para a faculdade nacional de direito em 1964. Eu me formei no curso normal de sugestão em 1963. Me olhem, a minha turma, eu fiz concurso direto término de segundo grau para a faculdade. Na minha turma, 154 alunos, dois alunos eram negros, eu e o doutor Mariano, o meu primeiro curso foi na faculdade do Rio de Janeiro. Hoje, lá na UFRJ, quando eu vejo os meninos cotistas, quando eu vejo um grupo enorme de meninos e meninas negros na faculdade, eu fico numa felicidade incrível. Inclusive, todos os estudos feitos com os cotistas da UERJ mostraram que o rendimento dos cotistas é muito melhor do que os outros universitários não cotistas. Entendeu? professora. As pessoas, inclusive, não têm noção, Lucas, vou passar a palavra para você, não têm noção do privilégio que se tem quando se tem a pele clara nos países. E não têm noção que sempre houve cota. Tinha cota do boi para a filha de fazendeiro, tinha cota para filho de militar, para filha de militar ganhando pensão do pai mesmo casada e que ia continuar com pensão até morrer. Sempre teve privilégio para filho de deputado e senador, sempre houve cota no momento em que a gente cria uma forma de preservar a vaga. Ninguém está dando nada, ninguém está rebaixando nota, tem que ter a nota mínima 7 para passar. A gente apenas reserva o número de vagas X para a comunidade preta dentro da faculdade estadual ou federal. Porque quem não tem possibilidade de ir para um cursinho não vai ter as mesmas notas saindo de uma escola pública sem ter professores o ano inteiro e tendo um esforço solitário para poder fazer aquele vestibular. Então, a possibilidade de ter um 9 numa prova ou ter um 7, a possibilidade do menino da favela é muito mais de ter um 7 do que ter um 9. Então, eu quero garantir para ele que tenha essa nota mínima para passar que a vaga dele seja preservada porque, senão, irá continuar todas as coisas e que algumas pessoas dizem não, a universidade é para elite, a universidade é para classe média alta, não é, a universidade é para todos, não direitos de todos. Fala, Lucas, eu falo demais, pode falar que a nega velha deixa. Não, isso é importante, inclusive, porque a gente viu na Folha de São Paulo esses dias, uma antecipação do debate sobre as cotas, uma tentativa de criminalização. Mas eu queria, antes de passar para o Eric, passar aqui no nosso chat. A Luísa Lazzarotto, Elsa Soares defendia a comunidade preta, espero que essa comunidade continue divulgando a luta dela. Luísa Elsa Soares, mulher guerreira, valente, vitoriosa. O Heraldo mandou boa tarde de Itaguatinga do Sul. A Kenia Moreira, a gente tem que mostrar para as próximas gerações quem foi essa mulher atemporal e eterna. A Maria Angélica, o carnaval é a maior festa brasileira. Teve o Jader Moraes, comentou também, professor Helena, Eric Quirino, duas referências de diferentes gerações para todos nós que amamos e reconhecemos o valor e a importância das escolas de samba. Eric, eu queria te passar a palavra perguntando também um pouquinho sobre qual é a sua percepção sobre esse debate todo. Eu vi muito nas redes, você é bastante ativo nas redes, eu vi muita gente lembrando sobre aquela fala do Mano Brown no último comício do Haddad, dizendo que há um distanciamento das esquerdas do que é popular. E como é que você vê isso? Eu acho que esse debate foi bem presente, né? Sim, sim. Primeiro mandar um abraço para o meu copado de Jader, que é o irmãozão também, a gente está sempre aprendendo junto. Mas, é... Bom, sobre o carnaval aqui no Rio de Janeiro, cara, tem muita coisa complexa aí nesse meio, porque estão decidindo o que vai acontecer daqui a um mês, sem ter a mínima noção de como a gente vai estar até lá. Mas, enquanto a partir disso, pode ter... Como é que é esse projeto novo aí do governador? Favela Integrada, onde invade o Jacarezinho e mais não sei quantas favelas. Aí não existe pandemia, não existe nada disso. Para fazer... Comício com a galera da igreja, nada contra religião nenhuma, mas fazer comício com a galera da igreja, com mais de 20 mil pessoas em campo aberto, como seria uma... de um ensaio, um desfile de escola de samba, aí está tudo tranquilo. Pode, o que não pode é daqui a um mês que a gente não sabe como vai estar. Enfim, a gente tem que decidir agora o que vai acontecer ou não daqui a um mês, enquanto a gente pode ter Barão da Pisadinha em São Cristóvão, enquanto a gente tem comício para a igreja do governador. O governador estava lá, não é as igrejas se juntaram e foram lá fazer um comício. Não, o governador montou o comício. A gente tem que lembrar que ano de eleição, ele não está jogando para perder e não vai em momento nenhum. Então, o que ele puder apagar culturalmente, ele viu que querendo ou não o Crivella de alguma forma cresceu com isso e ele não vai fazer diferente. Se não for a gente lutando por a gente mesmo, não vai vir deles a resposta. A resposta vai ser sempre visada como foi lá que arrumaram o infectologista que, enfim, deu 300 desculpas para no final falar que o Carnaval de verdade é o bloco deles. Então, eu acho que não é bem por aí. Tem muita discussão do que está acontecendo agora que não está sendo falado, como, por exemplo, também falam de aglomeração na escola de samba que não pode sair de rua, mas a quantidade de ônibus de BRT, por exemplo, continua abaixo do comum, abaixo do normal. A gente teve briga dentro do BRT esse final de semana e as pessoas não conseguindo pegar. As pessoas estão caindo da porta do BRT, porque simplesmente não tem... Eles estão trabalhando com contingente a menos. Então, é complicado porque é muito fácil a gente decidir o que pode vir a acontecer e não decidir o que está rolando agora, sabe? Então, acho que não está sendo nada disso que está sendo falado. As escolas de samba, a todo momento, desde o início da pandemia, eu posso falar, eu sou músico, trabalhando a noite, além de músico de escola de samba, eu sou músico na vida, então, fomos os primeiros a parar e os últimos a voltar agora, né? Então, a escola de samba, ela a todo momento procurou se manter mais serena, respeitando todo o protocolo que estava acontecendo. Não teve, durante esses dois anos sem carnaval, não teve momento nenhum ensaio, nada disso, show, antes da diminuição do contágio. As escolas de samba voltaram agora, todo mundo sabe que se depende de, no mínimo, oito meses para se fazer um carnaval, um carnaval de 2022, mesmo estando guardado do último ano, a cidade do samba voltou a funcionar em novembro, então, quem conhece o mínimo do que se faz na Sapucaí sabe que há pouquíssimo tempo, porque tem problema com pano, enfim, não chega o pano, não chega o material, tem que trabalhar com alternativo, e se procurar uma alternativa em cima da hora fica meio complicado. E não se pensa por esse lado, não se pensa pelo lado do trabalhador, no país onde a gente tem 14 milhões de desempregados, a gente determina que não vai ter o carnaval, que é daqui a um tempo, a gente não tem como ter resposta do que vai acontecer daqui a um mês, a pandemia, estamos dois anos de pandemia dentro de casa e as pessoas ainda não entenderam que não dá para a gente tentar deduzir como vai estar daqui a dois meses, um ano, dez meses. Não tem como, a gente tem que esperar e ver como ela funciona gradativamente. Se a gente voltou às ruas, se as pessoas voltaram a trabalhar minimamente com o que fazem, foi porque a gente respeitou, em algum momento, tomamos a vacina, que continuem tomando as vacinas e estamos voltando devagar. E as escolas de samba só trabalham em cima dessa hipótese, elas não trabalham em momento nenhum e contra os protocolos e contra tudo que tem sido falado nesses dois anos. E a galera... Pelo contrário, as escolas de samba fizeram máscara, deram um monte de bolsa à família, usaram uma série de espaços seus para dar atendimento médico, elas deram emprego para as pessoas da comunidade. Olha, as escolas de samba fizeram para a população coisas que o governo não fez. A gente pode falar com tranquilidade, que a escola de samba trabalhou muito mais do que o governo nesse ano. Mas eu participei diretamente do Salgueiro, todos os exames, eu fiz três exames de covid contra o Salgueiro, na quadra com laboratório fornecido pela escola e todos os componentes da escola fizeram testes por conta da escola. A escola abriu um atendimento médico para a comunidade. As escolas? Tinha os hospitais públicos do entorno lotados, a escola contratou médicos especialistas para atender a comunidade de saúde. então você vê o desenvolvimento do trabalho porque a visão das escolas de samba é a visão da territorialidade, que é o cuidado com o espaço em que você vive, com aquele terreno e com as pessoas que ali vivem. Exatamente, as pessoas esquecem que a escola de samba vive de comunidade, a gente crescemos em forma de comunidade, então foi sempre um pensando no outro, as escolas de samba foram as primeiras a se colocar como posto de vacinação para vacina, uma cidade, Portela, o Salgueiro funcionou como posto de vacinação para as suas áreas. A gente não pensa em momento nenhum como a professora estava falando que a cidade do samba é distante e se as pessoas conseguem ter algum trabalho no centro, as pessoas que vivem no carnaval é porque elas saem das suas comunidades para ir para o centro mesmo não tendo ônibus próximo, tendo que baldear. Temos que lembrar que a cidade do samba é no centro da cidade, mas mais da metade das escolas de samba ficam para o subúrbio da cidade, é muito longe de onde se faz, de onde se produz a festa, que a maioria das pessoas que trabalham ali são da comunidade. Além disso, a gente tem o ateliê, os ateliês que voltaram a funcionar com esses dois anos parados, eu tenho tia costureira que trabalha para, funciona como ateliê para algumas escolas, funciona como ateliê para turma de bate-bola e voltou a se pensar de alguma forma também que a gente fala do carnaval, do carnaval da Sapucaí, do carnaval de rua, mas a gente esquece que o carnaval também ele se transformou no que é hoje por sair culturalmente do subúrbio para a cidade. e o carnaval de rua como turma de bate-bola, as fantasias, aquelas turmas que saem ali Mulher Maravilha, isso movimenta a sua comunidade financeiramente com as pessoas que trabalham com costura, trabalham produzindo em grande escala essas fantasias. Como eu falei, eu tenho uma tia que trabalha para turma há mais de 20 anos, trabalha com ateliê para musa de carnaval há mais de 10 anos, que nesses dois anos não se teve resposta e não se teve resposta nem do governo porque se teve o auxílio lá que foi protocolado o auxílio mas ele não saiu. Nesse meio, as escolas de samba e os seus componentes como a gente estava falando do Mano Brown lá da ideia de não entender de voltar para a base que rolou a discussão que não se deveria pensar nisso agora. Como se não deveria pensar se as próprias escolas estão pensando nelas mesmo a todo momento com bailado solidário com ritmo solidário lá na minha no final para contextualizar as duas histórias no desfile das campeãs de 2019 2020 do último carnaval caiu uma chiva torrencial sobre o Rio de Janeiro e onde a minha mãe mora em Deodoro aconteceu uma enchente que nunca tinha acontecido na história desde que eu vive ali. Nunca aconteceu enchente nenhuma lá não é próxima de Rio para acontecer e aconteceu a enchente de tapar o teto lá em casa tapou o teto minha mãe estava trabalhando também minha mãe trabalhava sapucaí e a água até o teto chegou em casa com a água até o teto e até hoje não apareceu o governo prefeito ninguém lá isso em 2020 já naquela época a gente levantou mais de 300 cestas básicas para ajudar todo mundo em torno ali que aconteceu aquela enchente de Mesquita Guadalupe que chegou aí na zona oeste na Baixada a gente conseguiu 300 cestas básicas minha mãe mora em Deodoro o contato que a gente tem conseguimos contato para fazer uma roda de samba solidária na quadra da Mangueira onde lá na quadra da Mangueira se conseguiu 400 cestas básicas conseguiu 400 cestas básicas na quadra da Mangueira para uma comunidade em Deodoro ou seja não tem ligação nenhuma em uma com a outra as comunidades não tem ligação nenhuma com a outra mas a intenção é sempre ajudar um ao outro o ritmo solidário no setor 10 da Sapucaí não tinha escola não tinha nem aqui o pessoal da Mangueira o pessoal não tinha isso era você chegava lá fazer a parte da escola de samba tinha direito a uma cesta básica sabe então esses auxílios não se teve em momento nenhum não se pensou em momento nenhum como a galera da velha guarda estava sobrevivendo nesse tempo e as escolas de samba os seus componentes estavam pensando nisso como o Mestre Sari porta a bandeira a passista pode se ajudar nesse momento quem estava lá pensando nisso foi os componentes da escola de samba então a parte que a gente fala de voltar para a base é entender que a base ela funciona em comunidade em sentido se não for todo mundo junto não vai adiantar achar que a gente vai ter um um aglomerado forte não vai porque as pessoas não vão entender aquilo que você está falando é simples a esquerda que temos hoje no Rio de Janeiro é uma esquerda bem zona sul que não se conecta no restante da cidade bom eu costumo dizer que é muito difícil a esquerda hoje passar do túnel da central para lá passar da presidente Varga para dentro do subúrdo porque como eu dei o exemplo aqui de dois mil do dia das campeões de dois mil e vinte a gente colocando nas redes sociais marcando todos os deputados progressistas que a gente inclusive vota trabalha voto faz a galera toda em torno nosso entorno votar ninguém apareceu ninguém apareceu aí depois essa mesma galera aparece para reclamar que as comunidades hoje estão sendo tomadas por milícia tu acha que as comunidades dependem de que? gente a gente tem que pensar que as pessoas elas precisam de ajuda se a gente não tiver para ajudar outras pessoas com outros pensamentos que são bem piores vão aparecer e vão de alguma forma conseguir apoio não vai ser num total mas vai conseguir apoio de algum pedaço ali da pessoa que precisa e se a gente não trabalhar essa ideia a escola de samba sempre trabalhou essa ideia por isso que temos hoje dentro da comunidade um pensamento completo de que tem que acontecer o carnaval dentro de suas comunidades da escola de samba o pensamento é que tem que acontecer o carnaval porque não é só pelo desfile passando na sapucaí não é só pelo fato da gente deixar e desfilar não pô é que cada casa daquela ali tem uma pessoa que trabalha de aderecista tem uma pessoa que enfim trabalha de segurança na quadra trabalha o ateliê e já tem um detalhe maior as escolas de samba o carnaval era uma grande confusa confusão quando a gente estuda a história do carnaval o surgimento das escolas de samba vai vir quando os baianos vêm pra cá com fugindo da guerra contra os maleios em Salvador e tendo uma consciência muito grande trazendo toda uma ancestralidade toda uma história de luta todo um processo de construção de uma identidade e de uma territorialidade e que vai encontrar aqui um grupo de descendentes de escravos mânticos que cantavam ao longo louvando seus ancestrais então a gente tem todo um processo de memória ancestral que fica dentro da gente que quando junta a escola de samba ela junta duas culturas africanas pega a tradição de Tia Ceata que vem da Nigéria que foi o último grupo a ser dominado pela Europa junto com tradição banta de Angola que é batalha de Rio de Janeiro e que cantava e dançava em pango e esses dois elementos se juntam e da criatividade dessa gente a gente tem a transformação da procissão da igreja primeiro em rancho depois em escola de samba e o que a gente tem na escola de samba é a reprodução dos elementos básicos do guerreiro professora eu posso só colocar uma coisa em cima do que a senhora está falando porque assim a senhora pode falar muito melhor do que eu porque na minha concepção a escola de samba dentro da diáspora africana é a melhor apresentatividade que tem porque eu sou o Eric Quirino no caso meu avô chegou na uma cidade perto da sua fundação e ele passou essa tradição pro meu pai que passou essa tradição pra mim me levando novo pra entender e eu levo o legado lá não só de desfilar na escola eu levo o legado em cima do instrumento o toco cuica que é o instrumento do meu avô dentro da história da ligação africana cuica é a puíta é a puíta no congo que é um instrumento usado pra fazer na hora do xirê se usa uma puíta pra reavivar a memória dos ancestrais e trazer aquela energia de volta então a gente trazer a puíca pro carnaval e tem uma passagem tô me usando de exemplo mas dentro da escola de samba temos seus biras netos seus tantos netos pessoas que passaram o seu legado de uma época que não se tinha tanta moral assim não se tinha essa história de legado não se pensava em passar uma tradição a gente não tinha essa tradicionalidade de se passar pra frente tudo que a gente sabe e a gente poder carregar isso hoje pra mim é a apresentação mais forte fora da África do que era o reinado do que era o reisado você não imagina a bateria ela reproduz os três tambores sagrados bum, pile que deixa de ser três pra se transformar em trezentos ou em duzentos ou em cem tá e que são os tambores sagrados que tocam pros orixás querendo ou não querendo tratando do tema que for a bateria tá tocando um gerente ou choque tá tocando o alujá do chango tá tocando o circo os toques da bateria são os toques das danças dos orixás que a dança dos passistas reproduz os movimentos dos orixás que representam as energias da natureza as energias da natureza é ar água terra e fogo e nas suas diferentes manifestações então os passistas mostram o movimento das ondas do mar a movimentação do vento o trepidar das chamas todo um processo que é o crescimento da natureza o crescimento das árvores a gente é natureza gente nós somos o ar que respiramos somos a água do nosso sangue somos a terra que compõe o nosso corpo tanto que quando a gente é tremado vira pó e quando é enterrado também se integra como pó a terra e somos fogo a gente tem calor a gente só perde o calor quando morre então nós somos igualzinho a energia da natureza nós somos uma sementinha que vem de um homem em princípio masculino e que encontra um ovo numa mulher no útero que contém a conteúdo e por isso que as mulheres são tão importantes porque elas é que fazem a produção entendeu então é preciso inclusive eu estou falando isso Lucas porque a maioria das pessoas não sabe a simbologia ou o papel filosófico que as escolas de samba carregam como sendo uma maneira de ver o mundo de pensar a natureza que vem de África que é dos africanos e que está numa herança nossa numa memória ancestral você quando está com o cinhão você está dando vida ao que está morto você tira o cheiro da morte usando os elementos da vida é o ar que vai para a panela é a panela que representa a terra é o fogo e é a água você recomponha você recomponha a vida quando você cozinha cozinha e dá vida ao que está bom e você precisa disso para continuar vivendo você tem que comer então você não pensou desculpa 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 não é porque a gente tem o nosso horário na nossa primeira parte do programa é muito bom ouvir vocês eu ficaria as duas horas ouvindo inclusive eu estava ouvindo um podcast que a senhora participou recentemente muito bom também mas eu queria só então para a gente tentar finalizar rapidinho já estouramos o nosso horário antes disso eu queria mostrar aqui uma comparação a máscara que a prefeitura do Rio de Janeiro da gestão Crivella entregou para a população que era uma máscara de papel e a que as escolas de samba entregaram que eram máscaras bem feitas então é uma diferença do próprio cuidado que as escolas de samba tem com a população do Rio de Janeiro com as suas comunidades eu queria que vocês falassem rapidinho um minutinho para cada um só para a gente fechar essa nossa conversa que eu acho que essa conversa deu para mostrar que não é banal você cancelar o desfile não é simples assim porque tem muitas questões vou começar pela professora eu só quero dizer uma frase as escolas não existem para desfilar as escolas desfilam o que existem o que mostram que existe uma comunidade preta criativa combativa muito interessante que é o universo do samba Eric agora é você não então só falar que a cidade precisa necessita respira as escolas de samba se a gente tem o modo de vida a filosofia da cidade dessa forma foi porque ela foi moldada através do som do batuque através da escola de samba através da malandragem carioca do melhor sentido então a gente poder voltar a sapucaí depois de dois anos parado não vai ser festejar as mais de 600 mil mortes vai ser a gente mostrar que também se faz festa quando se tem vida tá a gente precisa ter essa festa a gente precisa as pessoas que trabalham com isso precisam que isso aconteça para poder manter a sua família poder manter a sua dignidade as pessoas precisam de emprego o carnaval não é só pela festa na sapucaí então o último papo é que vacine-se por favor vamos todo mundo vacinar todo mundo perto de você vacinar se puder manter a máscara mantenha a máscara porque vai melhorar e daqui a um mês tudo diminui a gente vai poder estar na rua de novo festejando do jeito que a gente gosta tá bom? Beijão a todos tamo junto tamo junto maravilha muito obrigado viu tchau 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 Obrigado.